Agora a dica é do Google Apresentações. Você tem lá 30, 60, quase 100 alunos e quer que eles participem mais de sua aula e você está usando uma apresentação. Perguntas e respostas dentro do seu Google Apresentações você disponibiliza um link para os seus alunos enviarem perguntas. Então eles enviam as perguntas e você, numa telinha, autoriza que a pergunta venha para a sua apresentação. Ele vai mostrar lá o rostinho do aluno e qual a pergunta que ele formulou. Então, sem sair da apresentação, você consegue interagir melhor com sua audiência. E mais, você terminou a aula, o recurso continua disponível recebendo perguntas e você pode responder depois aos seus alunos. Utilize esse recurso para que a sua audiência toda participe de sua aula com o Google Apresentações. E mais, você pode responder depois aos seus alunos.